Pelo menos nos últimos 40 anos, eu sempre pensei, ele deu o beijo em Jesus, ele o marcou para os soldados que deviam prendê-lo. Ele foi Judas, foi o maldito traidor, o discípulo que levou o Filho de Deus à justiça de Herodes, de Pilatos e depois à cruz. Mas se Jesus era Filho de Deus e deu o mundo para morrer pelos homens, então tudo estava previsto e Judas foi o escolhido para cometer a traição. Eu sempre pensei que tudo isso era uma versão preconceituosa dos apóstolos, que criaram uma visão falsa e impossível de compreender o drama de Judas. A história conta que depois veio o arrependimento. Eu não diria arrependimento, é que não suportando a ausência de Jesus, Judas se enforca. Se você acredita na religião católica, deve pensar que Judas foi perdoado e deve estar ao lado de Jesus. Isso eu pensava há muitos anos. Agora aparecem livros falando de um evangelho perdido. E nele se conta que esse evangelho, uma das maiores descobertas da arqueologia judaico-cristã, não seguiu diretamente para o museu, nem sequer para uma biblioteca de um rico colecionador. Foi tratado como uma mercadoria qualquer. Seu conteúdo só foi deslumbrado algumas vezes neste longo período de natividade em condições de armazenamentos nem um pouco ideais. A cada passo do caminho, o precioso documento vai se deteriorando, até que boa parte ficou reduzida a fragmentos de fibras de papiro. O livro que eu tenho na minha mão, Judas, trata desse assunto. E onde existe parte do texto original do evangelho de Judas, ou o que pode ser salvo dele. É interessante lembrar que no evangelho de Mateus está escrito que Satanás toma conta da alma de Judas e faz com que ele traia Cristo. No evangelho de São João, Jesus diz aos doze apóstolos que um deles, Judas, é um demônio. E ele se mata enforcado ou tem a barriga rasgada e morre de maneira repilante, segundo Mateus. O beijo de Judas ficou na história da civilização como a imagem da traição. Se diz, ele deu o beijo de Judas, se diz da pessoa que te traiu. Na ceia, Cristo pede a Judas, que faça o mais rapidamente possível o que tem que fazer. O evangelho de Judas de Iscariotes, Judas diz a Jesus, Eu sei quem és e de onde viestes. Não sou digno de proferir o nome daquele que te enviou. Diferentemente dos outros discípulos, que nem conseguem olhar Cristo nos olhos. Judas entende perfeitamente quem é Jesus. Assume seu lugar junto dele e aprende com ele. Trai por Jesus, mas conscientemente, de acordo com o pedido sincero do mestre. Eu creio que esse livro é de grande interesse para pessoas ligadas à religião católica. Grande interesse. Pascoal Carlos Magno, crítica teatral de outras histórias. É muito comovedor mexer com as emoções que todos nós que fomos discípulos do Pascoal, encaminhados ao teatro por esse extraordinário apaixonado pelos jovens atores brasileiros. Eu me lembro, até hoje, que quando eu fiz o Horácio do Hamlet, em 1948, o Pascoal escreveu uma pequena nota no jornal, no Correio da Manhã, que era uma pena que eu ia ser médico, porque eu poderia ser um ator se eu quisesse. Olha, Pascoal, com todo respeito, naquela época eu não era ator coisa nenhuma. Foi pura bondade sua. Tanto assim que os anos passaram, quando em 1955 eu já estava no Teatro Maria da Lacosta, fazia o do cano da cotovia e com a pulga atrás da orelha, e Pascoal me assistiu e aí disse da surpresa de me ver bom ator. Ele achava que, na época do Teatro Estudante, eu era uma pessoa apenas que realizava com inteligência aquilo que me davam para fazer, mas que eu não tinha técnica. Isso era mais uma bondade do Pascoal. Os meus colegas do Teatro Estudante, que também não tinham técnica, mas tinham material de ator dentro de si, e esse material vinha à tona quando o diretor exigia deles. Eu não. Agora, lendo o livro, publicado pela FUNARTE, ficamos encantados com as palavras de incentivo que Pascoal deu aos jovens atores, daqueles longínquos anos 40, 50, 60 do século passado. Como crítico é interessante observar como Pascoal colocava toda a sua ênfase, toda a sua paixão para julgar os jovens elementos que surgiam, ele perdia em relação aos jovens o rigor de sua opinião profissional, do profissional que ele era. O Deus do teatro perdoou Pascoal pelos amorosos elogios que nos dedicou quando começávamos. E de tudo o que fez pelo teatro brasileiro, essa talvez excessiva boa vontade, seja mais do que compreensiva, pelo momento em que ele tentava implantar ou colaborar na revolução teatral que deu origem a um novo teatro brasileiro. Se zimbisque com os comediantes foi importante para uma definição estética de um teatro novo, que queria prestigiar não mais as grandes personalidades, e sim fazer personagens, e nós tínhamos tido nos anos 30, 40 personalidades como João Caetano, Leopoldo Froge, Dulcina, Jaime Costa, Procópio, e sim novos atores, agora não mais personalidades, mas personagens. Pascoal, em tudo isso, também tem um lugar muito importante, o lugar do amor, do amparo, do sustentador para gente nova, que se arriscava nesse difícil métier. Essa publicação é fundamental para quem gosta de teatro. É um livro capaz de ajudar a compreender o momento do teatro que já foi vivido na hora da renovação. E até a próxima semana, quando contaremos mais memórias do que aconteceu nas férias de 2006, 2007. Até lá.